Fala, galera! Beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2. Vamo lá, vamo tentar fazer um gameplayzinho legal aqui. Vamo tentar, de preferência, pegar o nukezinho aqui, né, cara? Pelo menos isso, mano. Velho tava tentando jogar, velho, a campeiragem aqui é insana, mano. Ainda mais que o bagulho aqui pra mirar é 3 anos, velho. Nossa senhora. Vou tentar jogar esse aqui. Vamo ver como é que esse cara matou. Cara, não tô sabendo de ver esse jogo parece, mano. Olha, esse cara mata muito rápido, mano. Eu não entendo esses caras, mano. Foda, eu levo também, né? Não tem nada, bro. Caralho, as granadeiras nesse jogo também, hein, mano. Olha, irrita, irrita pra caralho. Ah! Cargato neutralizado! Olha isso, não mata nada esse jogo, cara. Olha isso, só flash e só, mano. Olha isso também, porra. Guarda esses caras, mano. Guarda esses caras, mano. Guarda esses caras, mano. Guarda esses caras, definition de Tom. UAV online. Atrapando o caminho. Mudando o homem. Ai meu deus do céu mano. Essas paradas não matam nada cara. É minha arma mesmo. Ô louco, você é ruim moleque. Meu deus do céu, só tem sniper hoje, eu to me atirando. Agora eu quero saber como é que eu vou sair desse lugar velho, pra contra esse cara. Cadê ele mano? Pelo amor de deus cara. Ai eu errei esse tiro. Ai meu deus, você só errou o tiro cara. Vai, vamos lá sentar logo o prédio aqui ó. O cara roubou todos os skills que eu ia pegar de prédio. Pô velho, sério mano. Nossa, a arma era automática dando tirinho por tirinho, tá ligado? Pra você ver como eu sou um jumento. Cadê esse cara? Eu vou achar uma arma aqui no chão agora né. Como é que eu vou achar uma arma no chão? Pelo amor de Deus. Morre cara, logo, vai. Nossa, uma arma aqui. Vamos lá. Vamos ver. Beleza. Vai, vamos sair Logo que se choca Não dá mais tempo, cara Não vai dar mais tempo Para de matar, ching Desgraça Ai, aquele copinhozinho Fica paradinho aí, por favor, mano Beleza Quantos de ganho streak será que eu peguei aqui, velho? 21 barra 3, cara Faço a mínima ideia, cara Acho que uns de 2 de ganho streak, mais ou menos Cheguei perto, mais ou menos Ah, cara, não acredito Olha esse cara com reset zoado, velho Pronto Foi lá 18 de ganho streak, mais ou menos Acho que eu cheguei mais ou menos perto Ó, carache é bom, hein, mano Carache é bom Espero eu Que fique de boa essa partida Tá bom, galera? Eu vou aqui esperar, né A partida começar, beleza? Aí, galera Tá começando mais uma partidinha aqui Agora o Westland Novamente Ai, vou ter que jogar daquele jeitinho Que vocês não gostam do jeito que eu jogo, né, velho Sei que vocês querem me matar aí, eu acho, velho Vamos tentar, pelo menos Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, mano Porra, não só gastei bala, mano Tô jogando Tô jogando jeitinho Aquela striga não me vê, cara Isso é bom, hein, mano Porra Caralho, que merda O cara tá me travando aqui, velho Caralho, que merda É, tipo, não é Sabe nem Kamperar ou o cara não sabe, ouviu Ah, que merda ... Tá me dá Vou如果你 ... ... ... Não vou precisar ser piroca agora Onde que eu vou... Cadê os caras, mano? Ué, solta essa piroca logo, se eu leve dois pelo menos Beleza, levei dois, tá de bom tamanho Beleza, levei dois, tá de bom tamanho Beleza Falta o que? Um kill pro meu Lichopper? Falta o que? Um kill pro meu Lichopper? O nego já sabe que eu tô aqui, hein, mano Ai, meu Deus Salva, Cruz Ai, esse terror desgraçado, mano Vai pra casa do caralho, maluco Nossa, o cara destruiu o bagulho bem na hora, isso aí, mano Vamo lá, vamo citar esse bagulho agora Vamo lá, vamo citar esse bagulho agora Vamo citar esse bagulho agora Será que me mataram, velho? Me mataram, velho, eu não acredito, velho Ah, mano Que que foi o idiota que me matou, mano? Ah, velho, tô desistindo de jogar já esse jogo, cara Sério Mano, o bagulho tá muito disputado aqui, velho O único jeito de pegar nunca é assim aqui, velho O bagulho, ó, o jogo é lento pra caralho Eu sou o level baixo E... sei lá, mano Pô, o jogo é muito esquisito, cara Nunca joguei MW2 na minha vida, velho Tem uns caras, mano Nossa Nossa Tô levando sorte aqui, hein, velho Deixa eu dar uma deitadinha aqui Fala, cara Que que é, mano? Olha isso Criado que me matou Ai, ai Prendi que me matou Criado que me matou Eu acho que isso aqui é o penultimo ou último vídeo desse jogo, velho Sério Eu não aguento mais jogar esse jogo Desculpe quem é fã, mas esse jogo é muito chato Sério E se eu trazer um vídeo de MW2 vai ser campeonando pra caralho, velho Pra caralho Por que nu que eu não vou conseguir pegar isso aqui nunca, galera. Oh, se liga só, mano. O jogo é muito lento, cara. Muito lento pra mirar, cara. Os caras só camperam, então daí não dá, né, mano. Tomar no rabo pros caras, daí não dá. Beleza, acho que meu teammate matou. Caralho, bicho feio, hein, mano. Caralho, bicho feio, bicho feio, bicho feio. Caralho, bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio. Tecster não quer. Ah, meu Deus do céu. Ai, caralho, que susto, mano. Que que esse moleque tá fazendo dentro dessa casa, velho? Pensei que tinha ninguém aqui nesse lado desse mapa, mano. Pronto. Ó, o problema, cara, desses... O problema desse time, mano, é isso aqui, ó. Ó, 17, 15, 9, 17, 6, 9, 4, 20, 3, 8, tá ligado? Tipo, eu não vou conseguir matar aqueles caras nunca, mano. Ó lá, ó o frag que eu terminei, cara. Não dá não, mano. Os melhores sempre caem no outro time, cara. Sempre assim comigo, velho. Eu acho que esses caras tão jogando em par ainda por cima. O jeito que tá ali. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem dicas aí pra mim desse jogo aí. Sei lá, como é que... Do perk do Dexterity, aquele... O... Que mira rapidão, velho. Pô, porque, mano, para mirar nesse jogo é muito lento, cara. O ADS é muito lento, cara. Sério. E não tem stalker nesse jogo, não, velho? Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu não sei de nada, 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 nada desse jogo, cara. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar bater 300 likes ou mais nesse vídeo. Quem sabe aí no próximo vídeo eu trago um nookzinho. Ou nem jogue mais esse jogo, não sei. Bom, já vou dizendo logo. Camperei mesmo. Pode, mano, pode xingar no comentário à vontade que eu não ligo. Porque eu sei rushar. Eu sei camperar, cara. Não adianta. Então, encher o saco. Vocês não vão conseguir nada comigo, velho. Deixa seu comentário. Deixa seu gostei. Mano, dê dicas aí no comentário de perks, classe. Não manjo nada desse jogo, então. Comente aí embaixo, beleza? E também compartilhe esse vídeo no Facebook, em grupo de Facebook, em WhatsApp, Twitter, PSN, lá live, pros seus amigos, beleza? Compartilhe aí pra algum amigo seu na live, na PSN. Mano, manda lá pra ele que ele joga COD e manda pra ele que ele vai gostar sim, beleza? E só isso, galera. Eu tenho que dizer pra vocês. Se tu for novo aqui, se inscreva, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Eu fui.